Prezados amigos e amigas, seguidores do canal e você também chegando aí pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos bem-vindos. Estou indo direto ao assunto em relação a essas duas moedas que confundem muito as pessoas. Então, por confundir, eu estou trazendo as duas no mesmo vídeo, a moedinha de 5 centavos e a moedinha de 5 cruzeiros. Estou mostrando bem de pertinho, tá? No visual, no campo visual, 5 centavos e 5 cruzeiros. Tem uma moeda aqui que é caçada por colecionadores, que é muito valiosa, e às vezes o pessoal faz vídeo e não explica direito. Até eu mesmo, muita gente já confundiu, então prestem atenção, compartilhem esse vídeo, espalhem essa corrente do conhecimento para as pessoas não ficarem pensando e trocando gato por lebre. E acaba perdendo tempo, acaba confrontando com pessoas, que as pessoas dizem que tem a moeda, e a pessoa entra em contato, aí quando vai ver, pede para a pessoa mandar foto, que vai mandar foto, a pessoa realmente diz que não é aquela moeda. Então, os dois lados perdem tempo e acabam causando um mal-estar. Então, para evitar tudo isso, estarei mostrando as duas moedas. E outro detalhe importante, essas moedas não pertencem ao mesmo plano monetário. Muita gente pensa, até juntas as moedas, ah, eu tenho 5 centavos do cruzeiro e de 5 cruzeiros. Não, essa aqui é do último cruzeiro, essa aqui não é do cruzeiro, 5 centavos do cruzado novo, tá? Cruzado novo. Então, teve duas moedas dessa aqui, de 5 centavos do cruzado novo, tá? Então, uma em homenagem ao pescador, tem dois peixinhos aqui embaixo, é a moeda de 5 centavos do cruzado novo. E essa aqui do salineiro, tá vendo? Tem três pirâmides de sal aqui, ó, 1990, 91 e 92. Essa moeda aqui é de 1989 e 90. Então, em 1990, 1990 teve as duas moedas, tá? Então, não confunda a moeda de 1990, né, do salineiro com a de 1990 do pescador. E eu também vou mostrar nesse vídeo a quantidade de gerais das duas aqui, de 89 e 90, os valores, e a de 5 cruzeiros do salineiro, 1990, 91 e 92. Então, essa moeda aqui, muita gente confunde essa moeda de 1990. Porém, é uma moeda de altíssima tiragem. Então, eu tô mostrando bem de pertinho, pra ninguém ter dúvida em relação às moedas, que se não tiver uma perto da outra, as pessoas realmente confundem. Isso aqui é do cruzeiro, é maior, a de 5 centavos é menor. Então, agora eu vou levar vocês para o catálogo. Só peço que não esqueça daquele like, do joinha, de compartilhar, de seguir a gente através das redes sociais. Tem links onde você pode entrar em contato comigo aí, através do Facebook, tá? Se quiser mostrar alguma moeda, ou se você quiser postar nas redes sociais, os vídeos tem que ser feitos bem de pertinho, para o pessoal saber e ver de perto o estado de conservação da moeda, se a moeda é valiosa ou não. Moeda valiosa ou não, você tem como ver no meu canal. Nos vídeos você consegue, porque não consegue avaliar suas moedas. Não adianta ficar querendo mostrar moeda que tem mais de 500 milhões de peças cunhadas e querendo, achando que vale muita coisa. Então, eu sou muito realista, muito claro, muito franco, muito objetivo na questão de valor de moedas. Então, vamos agora para o catálogo. Eu vou mostrar primeiro as moedas do Cruzeiro, 5 Cruzeiros. Antes, eu quero mostrar algo importante. A moeda de 1989, de 5 centavos. Ela tem uma batida tripla, incrível. Quem tiver uma moeda dessa, a batida tripla. Aqui, a batida dupla está marcando entre R$ 400 e R$ 2.000. Mas eu não vou falar para você que essa moeda chega a valer R$ 2.000, por causa que a tiragem de R$ 89 foi muito alta. Então, essa moeda vale entre R$ 200 e até R$ 1.000, no máximo, uma moeda dessa, por causa que a tiragem é muito alta. Se fosse de R$ 90, aí sim, valeria até mais. Mas essa aqui é a de R$ 89, foi a primeira. E tem também a de 5 Cruzeiros. A de 5 Cruzeiros, de 1991. Se fosse a de 92, também vale entre R$ 200 e R$ 1.000. Não chega a valer os R$ 2.000. R$ 2.000 está marcando aqui, mas vou ser sincero, para moedas de baixa tiragem. Se fosse a de 92, que eu vou mostrar agora. Então, veja aqui, moeda de aço inox, salineiro, 4,5g, 22mm, então, R$ 1.990. Ela vale mais quando tem a moeda à prova. A moeda à prova vale entre R$ 220 e R$ 450. Mas ela, normal, a de 90, de 91, mais de meio bilhão. Então, não adianta você achar que essa moeda aqui, em condição de normal, vai valer alguma coisa. A de 91 ainda tem, ela é reversa horizontal, valendo entre R$ 120 e R$ 180. Mas elas, normais, valem R$ 0,50. Então, não compensa você querer vender uma moeda. Se quantos anos você, as despesas do correio, vai ser muito mais. Acho que ninguém vai comprar. A pessoa vai tentar comprar. Se não tiver iniciando uma coleção, vai comprar uma barraca de feira, na loja da sua região. Não vai pagar o valor absurdo de remessa de correio. Certo? Agora, olha a de 92. A de 92, muita gente confunde. Muita gente pensa que essa de 90 é muito valiosa. Igual a do pescador. Mas não é. De 90, de 5 cruzeiros, vale R$ 0,50. O que vale mais aqui é de 92. Vale aqui entre R$ 50. Aqui está R$ 90, mas entre os R$ 50 e R$ 100. E valor para a MBC também. Se a pessoa chegar e tentar diminuir a tua moeda, meu amigo, a moeda aqui não se vende por menos de R$ 50. Ah, mas MBC é pouquinho. Mas também você ter esses valores, se você levar em uma loja, em uma barraca, vamos jogar para baixo. que eles que querem vender. Então, certo. Se você quiser vender, pegar um valor parecido com esse aqui, próximo, você tem que postar nas redes sociais, mostrar na OLX, no Mercado Livre, para ter um valor acima de R$ 50 nessas moedas aqui. Moeda do Salineiro. Então, eu falei das moedas de 5 cruzeiros do Salineiro. Agora, a gente vai mostrar a do pescador. Deixa eu mostrar essas moedas do cruzeiro aqui. Então, a moeda caçada aqui, de 5 cruzeiros, não é a de 90 e não é a de 91. É essa aqui, de 92. Está vendo? Essa moeda aqui de 1992. Essa é a moeda de 5 cruzeiros a ser caçada. Você tem uma moeda dessa aqui, não se vende aí por menos de R$ 50 a moeda dessa. Eu não vendo por menos de 100. Então, vamos para a moeda de 5 centavos de R$ 89,90 do pescador. Aí, o que aconteceu com elas? Já mostrei aquelas moedas com defeito que podem chegar a R$ 1.000,00 caso você tenha uma flor de cunho. Agora, olha aqui. É de 89, R$ 270 milhões. Então, ela vale o quê? R$ 0,50, normal. 15 sobre o 30, uma flor de cunho. Moeda da prova, entre R$ 220 e R$ 450,00. Reverso horizontal, R$ 80, R$ 150, R$ 180. Reverso invertido, vale R$ 120,00. A MBC, R$ 180,00 sobre R$ 250,00 a flor de cunho. Agora, a moeda de 1990, ela tem aqui, ela tem um pontinho aqui. 1990, certo? Ela tem um pontinho aqui. Cuidado com as falsificações. Tem muita moeda falsa. Essa aí é uma moeda falsa. Se quiser para agregar aí na sua coleção, você pode até comprar uma moeda. Vende moedas falsas. Mas não pode ultrapassar o valor de R$ 100,00. Já vi gente vendendo essas moedas falsas do pescador por R$ 500,00, R$ 600,00. Não existe isso. Moeda falsa que você quiser. Eu não dou nem R$ 50,00. Mas, no máximo, R$ 100,00. Você precisa vir dentro do coin holder ou dentro do acrílico. É abaixo de R$ 100,00, tá? Então, olha aqui. Moeda de 1990, original, R$ 934,00 mil peças, cunhado, chegou nem a um milhão. Ela vale entre R$ 700,00 e R$ 1.000,00. Uma flor de cunho. Mas, em leilões, se você levar uma moeda dessa no leilão, você consegue quase R$ 1.500,00. Já teve leilões que foram lindos por R$ 1.200,00 e... Quase R$ 1.300,00. Então, está aí. Dado o recado, moeda de R$ 0,05,00 do Cruzado Novo, e cinco cruzeiros. Obrigado pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo.